Fala pessoal, o Inter volta a campo nesta quarta-feira contra o Bragantino no estádio Beira Rio, mas de olho em Minas Gerais. Isso porque o Palmeiras encarará o Galo lá em Minas e o Internacional, como vocês sabem, neste momento é vice-líder do Brasileiro. Oito pontos atrás do Palmeiras e com um jogo que pode ser crucial, quem sabe pode até valer o título do Brasileiro, no estádio Beira Rio na última rodada, onde Inter e Palmeiras se enfrentam. Então sim, neste momento, apesar da distância, que sim é importante de oito pontos, mas o Inter ainda sonha com o título Brasileiro. E para isso tem que seguir vencendo seus jogos e secar o Palmeiras. E hoje eu não vim falar sobre o Inter neste vídeo, eu vim falar sobre o Palmeiras, pois os colorados têm ótimas notícias em relação ao time treinado por Abel Ferreira. O Palmeiras irá para Minas Gerais com um time repleto de desfalques. Então, atenção torcedor colorado que ainda sonha com o título Brasileiro, que vai secar na quarta-feira. Presta atenção nas boas notícias que vêm de São Paulo. Mas antes, eu te convido. Tu gosta de fazer aquela aposta para dar aquela emoção a mais ao curtir as partidas? Entra lá em kto.com, te cadastra com o código LENON para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Colocou o código LENON no teu cadastro, primeiro depósito até R$ 100, 20% totalmente de graça por conta da KTO. Entra lá em kto.com. Bom, vamos lá então. O Palmeiras irá visitar o Atlético Mineiro, que cá entre nós, obviamente, não vive uma grande fase. O trabalho do técnico Cuca não é nem perto, não é nem próximo do trabalho vitorioso que ele fez na outra passagem pelo Galo. Mas o Galo busca uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. E nada melhor do que isso, que um jogo grande em casa contra o líder do campeonato. E a boa notícia para os seus sedores colorados que ainda sonham com o título, que ainda pensam no tetra brasileiro nessa temporada, é que o Palmeiras tem sete desfalques para esta partida. Ou seja, uma partida que por si só já tende a ser muito difícil para a equipe treinada por Abel Ferreira, se torna mais difícil ainda diante dos importantes desfalques. O primeiro dele já começa no gol. O Everton, o goleiro Everton, está na seleção brasileira, não jogará a partida. E quem estará no gol do Palmeiras é ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Lomba, velho conhecido dos torcedores colorados. Também no banco de reservas, o Palmeiras não terá Abel Ferreira. Abel Ferreira está suspenso e não estará na Casamata. Mas vamos lá para os outros desfalques da equipe paulista. Já Ilson e Rafael Veiga estão de fora devido a lesões. Já Gustavo Gomes, Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael estão suspensos e também fora da partida. Então o Palmeiras tem de desfalques para este jogo, além do treinador Abel Ferreira. O Everton, Jair Ilson, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael. São jogadores importantíssimos, grande parte deles importantíssimos no sistema vencedor de Abel Ferreira. Então é uma péssima notícia para os palmeirenses, mas uma ótima notícia para o torcedor colorado que ainda sonha com tetra brasileiro. Então o Palmeiras deve enfrentar o galo em Minas Gerais com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires. Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa. Breno Lopes, Dudu e Rony. É um time qualificado? É. É um time que já tem uma base devido a um trabalho longo e vencedor de Abel Ferreira? É. Mas do outro lado tem um galo sedento por recuperação. E é claro que, além de estar sedento por recuperação, o galo também tem um bom elenco, tem um bom time, que é claro, não está... Não engrenou até agora, não está em uma boa fase, mas não dá para desmerecer. Então, torcedor colorado, 21 horas e 45 minutos de quarta-feira, um olho em Inter e Bragantino e o outro secando galo e Palmeiras. Aliás, secando o Palmeiras e torcendo para o galo para manter, viva, para manter acesa a chama, o sonho do tetra brasileiro ainda nessa temporada. Comenta aqui embaixo, como é que está a tua confiança? Tu acredita que o Inter ainda pode buscar o título esse ano? Tu, assim como eu, está confiante ou acha que não dá? Enfim, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E não te esquece, te inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!